Com certeza esse é um dos meus vídeos que mais vai dar dislike. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 nichos que mais são rentáveis para você trabalhar como afiliado. Fica até o final desse vídeo que eu estarei falando passo a passo como você fazer isso e quais são esses 7 nichos. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like embaixo, mas também se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora para você receber as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado. A principal dica é que você comece com um nicho apenas trabalhando. Por que eu falo isso? Para você que é iniciante no marketing de afiliados, é interessante você começar focando apenas em um nicho. Não é interessante você querer abraçar todos os nichos que eu estarei falando aqui nesse vídeo, mas apenas foque em apenas um nicho. Estarei dando esses 7 nichos aí para você, porém em ordem decrescente. Qual eu acho, na minha opinião, qual o melhor dos nichos para estar trabalhando. E é por isso que eu estou falando para você que esse é um dos vídeos que estarei recebendo mais dislike, porque ou é com os haters que estão dando dislike para mim, ou aquelas pessoas que não queiram que você saiba que esse tipo de plataforma e que esses nichos é os que dão mais dinheiro pela internet. E o mais surpreendente não é o nicho de ganhar dinheiro pela internet, que é o que mais dá dinheiro. E uma dica, os nichos que eu estarei falando existem em produtos dentro da Hotmart e na Monetize. É só você dar uma olhada lá dentro que você vai conseguir sim realmente achar eles lá dentro. Vamos lá então! Sétimo nicho seria o hobby. O que seria o hobby? É você estar trabalhando com nichos de aeromodelismo, nichos que vão ajudar a pessoa a ter uma diversão na vida dela. Seria, por exemplo, tocar teclado, tocar violão, violino. Existem alguns nichos específicos para hobby. Então depende de cada pessoa, depende de qual o tipo de hobby. Esses são os exemplos, mas normalmente, como vou falar aqui para você, aqueles de drone. O nicho de drone dá também muito dinheiro. Tem muitas pessoas que gostam muito desse hobby. Então para você que está começando e queira trabalhar com nicho de hobby, esses são um dos exemplos. Porém, lembrando pessoal, saia um pouquinho da caixinha aí, da zona de conforto, dá uma pesquisada aí na internet, veja quais são as maiores buscas no canal no YouTube, e quais são os instrumentos diferenciados, saindo um pouco também da caixa aí, da sua zona de conforto, e veja quais são os instrumentos diferenciados e que há procura também de pessoas no canal no YouTube. Ah, e falando sobre canal no YouTube, é a principal plataforma que eu estou orientando as pessoas a fazerem aqui no meu canal, porque atualmente é uma das melhores formas de você trabalhar como afiliado. O sexto nicho que você pode ganhar mais dinheiro na internet seria a de culinária. Muitas pessoas ensinam bolo no pote, brigadeiro, receitas gourmet, sei lá, alguma coisa do tipo aí, seria referente à culinária. Se você tem algum hobby, alguma coisa do tipo, transforme isso como uma renda extra para você, ou até mesmo pode transformar como a sua renda principal, porque é muito procurado pela internet. Muitas mães, ou até mesmo pessoas solteiras, procuram vídeos na internet, no YouTube principalmente, sobre como fazer um bolo, ou como fazer algum alimento referente à culinária. Se você gosta disso, ou se você tem algum dom de fazer culinária, entre nesse nicho e com certeza você vai ganhar muito dinheiro com isso. O quinto nicho mais rentável pela internet para você trabalhar com o YouTube, seria você trabalhar com artesanato. Eu já venho falando aqui há algum tempo, aqui no meu canal já falo, eu sempre cito esse nicho aí, e esse nicho é um dos maiores que mais tem também retorno financeiro. Se você queira trabalhar, por exemplo, seria o artesanato de tiaras e laços. Digamos assim, é um nicho que é muito procurado. Atualmente as mamães não gostariam de pagar, por exemplo, sobre uma tiara aí, que custa, sei lá, em torno de 20 reais mais ou menos, e de custo você pode acabar comprando, fazendo na verdade, né, por, digamos, 5 reais, uma tiara muito legal, muito bonita, e você pode ensinar as pessoas pela internet e assim você ganhar dinheiro com isso também, abrindo um canal no YouTube. O quarto nicho mais rentável pela internet seria o de relacionamento. Como assim relacionamento? Casamento, divórcio, a pessoa que se divorciou e ela quer reatar o seu casamento. Outro também seria a reconquista da sua ex, por exemplo, um cara aí que terminou com uma ex aí, na verdade, terminou com ele, né, e ele quer reconquistar a sua ex, ou até mesmo mulher que acabou terminando o relacionamento e que o seu ex acabou terminando com ela e ela quer reconquistar esse ex. Outra coisa também é a conquista de uma mulher, por exemplo, um homem aí que está querendo conquistar uma mulher, ou uma mulher quer conquistar um homem, ele aprende também, existem cursos, na verdade, existem diversos cursos na Hotmart e na Monetize que você pode achar e começar a falar sobre relacionamento, seja em casamento, divórcio, conquista de mulheres ou reconquista de mulheres também, ou de homens, né, levando em consideração também para o outro sexo também. Então esse é um dos melhores nichos para você trabalhar pela internet, então seria o nicho de relacionamento que é a quarta posição. Agora atenção, eu vou falar dos três principais nichos mais poderosos que você pode trabalhar pela internet e assim ganhar muito dinheiro. E falando em dinheiro, vamos para o terceiro nicho, é o nicho de ganhar dinheiro. Bom, aqui eu já falo constantemente direto aqui no meu canal que você pode trabalhar com o nicho de marketing digital, que é um dos maiores nichos aí para você trabalhar pela internet. Você pode trabalhar com marketing de afiliados, marketing digital, empreendedorismo, negócios online. Quando eu falo ganhar dinheiro pela internet, pessoal, não leve em consideração apenas o meu nicho de marketing de afiliados, tá? Marketing digital, você pode trabalhar com e-commerce, mercado livre. Existem diversos mercados aí que você pode ganhar muito dinheiro pela internet. Ah, o marketing multinível também, até mesmo vou falar um aqui, mas eu não recomendo, mas existem algumas pessoas que trabalham com isso. Aquela famosa pirâmide, né, que na verdade é ilegal, mas existem muitas pessoas trabalhando com isso. Não recomendo, tá, pessoal, trabalhar com pirâmide. Mas existe pessoas ganhando dinheiro com isso. Então, infelizmente, ou felizmente, né, sei lá, pra alguns, fala felizmente, mas pra mim, infelizmente, pessoas entram nesse mercado, só que é um mercado limitado, tá? A pessoa trabalha durante um tempo e depois ela para de trabalhar porque a pirâmide vai estourar. Dentro desse nicho também existe o nicho de finanças, tá? Esse subnicho. Seria você falar sobre ações, investimentos, até mesmo lembrei agora aí falando sobre a Empiricus esses dias aí que eu acabei fazendo alguns vídeos aí. Mas não tô falando desse caso, fazer um marketing aí agressivo, mas você ensinar as pessoas a investir em ações, fazer investimentos, também guardar, fazer uma... poupar, na verdade, eu ia falar poupança. Na verdade, falar sobre como a pessoa pode poupar seu dinheiro e como fazer bons investimentos também. É muito legal você fazer um canal sobre isso e com certeza muitas pessoas acham e tentam procurar, na verdade, na internet, em canais do YouTube sobre investimentos. Ou seja, ganhar dinheiro pela internet. O segundo nicho mais poderoso que você pode trabalhar pela internet seria o nicho de saúde. Eu já venho falando aqui algumas vezes. Eu não trabalho nesse nicho, tá, pessoal? Eu não gosto muito de falar sobre isso. Apesar de eu fazer academia e tudo mais, eu não quero entrar nesse nicho. Porém, é um dos nichos que mais ganha dinheiro. É claro, eu falo assim que eu não vou entrar não é porque não acho que dá certo. Dá certo, sim, só que não me identifico com isso, tá? Se você é uma pessoa que se identifica, que gosta de trabalhar com nicho de saúde, eu falo academia, suplementos, emagrecimento, diabetes, hipertensão. Lembrando, pessoal, se você for falar alguma coisa sobre diabetes, hipertensão, coisas que mexem realmente, seriamente com a saúde, eu indico que você procure muito conhecimento sobre isso. Tome cuidado, tá? Porque são algumas questões mais específicas que normalmente a pessoa precisa procurar primeiramente um médico e depois comprar um produto sobre controle da diabetes, algo do tipo, tá? Então, tome muito cuidado quando você for trabalhar nesses sub-nichos. Porém, sobre emagrecimento, academia, suplementos, essas coisas aí um pouco mais básicas, né? Que você pode sim ensinar as pessoas a trabalhar com isso e você ganhar dinheiro com isso também fazendo um canal no YouTube e falando dicas, como ela pode emagrecer, como ela pode ganhar mais massa. Então, esse é um dos maiores nichos, na verdade, que você pode ganhar muito dinheiro pela internet usando o YouTube. Lembrando, pessoal, eu estou falando sobre canais no YouTube. Eu tô com uma sequência de vídeos aí nessa semana ou na semana passada, na verdade, que eu estou falando sobre canais no YouTube, que é uma das maiores formas de você ganhar dinheiro pela internet e uma das formas mais rápidas de você ganhar dinheiro pela internet. Eu falo pra você que é rápido, porém, não é fácil, mas é simples. Agora, o principal nicho aí e o mais rentável que você pode ganhar muito dinheiro pela internet, eu acho que vai ser uma surpresa pra muitos aí, seria o nicho adulto ou o nicho de sexualidade. Por que eu falo isso daí? É uma dor muito forte entre os homens e entre as mulheres. Seria, por exemplo, aquela ejaculação precoce, impotência sexual, massagem tântrica e também aumento peniano. Esse é um dos maiores nichos, na verdade, porque é uma dor muito forte entre os homens. A maioria dos homens aí, eles investem muito dinheiro nisso, na verdade. Falando nicho, nisso, na verdade. Mas o que eu falo pra você também, investir em nichos para mulheres. Por exemplo, aquelas mulheres que queiram ficar grávidas, que querem engravidar, ou até mesmo mulheres que, não sei, ela não consegue chegar ao orgasmo no caso, e ela consegue fazer isso com produtos, comprando, por exemplo, pela monetize. Se você faz um canal referente à sexualidade, a nicho adulto, esse é um dos maiores nichos que está crescendo aí no Brasil e até mesmo no mundo. Esse é um dos maiores nichos que poucos afiliados aí vão falar pra você, porque não querem que vocês saibam disso. E até mesmo uma das coisas que eu até tenho um pouco de medo aí, que as pessoas vão acabar, os afiliados aí que trabalham com esses nichos aí, vão acabar querendo tirar o meu vídeo pela internet. Mas eu sou bem claro pra vocês e bem transparente, tá, pessoal? Esse nicho, o que eu trabalho também, é um dos maiores que vão continuar até mesmo crescendo cada dia mais pela internet. E se você começar hoje a trabalhar com esses nichos aí, eu não falo pra você trabalhar com esses três primeiros apenas. Se você se não identifica com esses três, outros aí que eu falei pra você, mais anteriores, que dá também muito dinheiro. Eu falo em ordem decrescente, tá, pessoal? Então, se você se identifica com algum deles, não sendo esses primeiros, faça também porque você vai ganhar muito dinheiro pela internet, tá? Eu sou bem transparente com você, sempre fui e sempre serei com você com a minha audiência. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo também pra estar ajudando a nossa comunidade. Mas também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também no botãozinho vermelho aqui embaixo. E também, lembrando, Chico Sininho Cinza ao lado. Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado você e que você comece hoje também a trabalhar como afiliado com o YouTube. E se você também ainda não sabe por onde começar, eu estarei deixando o link aqui embaixo do treinamento que eu indico fortemente pra que você possa começar a trabalhar como afiliado com o YouTube, tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti